Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Toca Livros e Madras Editora apresentam O Príncipe, de Maquiavel, narrado por Alexandre Merck. O Príncipe, de Nicolau Maquiavel A Formação dos Estados Nacionais G. W. F. Hegel Foi a paz de Vestáflia que assegurou a condição de independência às partes da Alemanha. Elas, por si sós, não seriam capazes disso. Pelo contrário, a aliança que tinham entre si desintegrara-se. E tanto política quanto religiosamente, elas e seus territórios estavam nas mãos despóticas de Fernando III e não tinham como pôr-lhe resistência. A campanha militar de Gustavo Adolfo deveria ser colocada precisamente na mesma classe da de seu sucessor, Carlos XII, não em consideração à pessoa de Gustavo, pois este morreu no alto da glória, mas em consideração à sua nação. Nos dois casos, a ofensiva sueca teria fracassado por completo na Alemanha se a política de Richelieu, seguida de Mazarin, não tivesse abraçado e apoiado a causa de Gustavo Adolfo. Richelieu teve a rara sorte de ser considerado o maior dos benfeitores, tanto pelo Estado, de cuja grandeza ele deixou as verdadeiras fundações, quanto por aquele a cujas expensas isso foi feito. A França e a Alemanha, como Estados, tiveram dentro de si os mesmos dois princípios de dissolução. Na França, Richelieu destruiu esses princípios completamente e, graças a isso, transformou a França em um dos Estados mais poderosos. Na Alemanha, ele deu a esses princípios livre curso e, com isso, anulou a duradoura existência da Alemanha como Estado. Aos dois países, ele levou o princípio sobre o qual estavam inerentemente arraigados até a plena maturidade, o princípio da monarquia na França e o princípio da formação de uma série de Estados distintos na Alemanha. Esses dois princípios tiveram ainda de lutar contra seus opostos, mas Richelieu logrou endirecionar os dois países aos respectivos sistemas, fixos e opostos entre si. Os dois princípios que impediram a França de tornar-se um Estado único na forma de uma monarquia foram os grandes nobres e os huguenotes, ambos ocupados em combater os reis. Os grandes nobres, e entre eles, membros da família real, conspiravam, respaldados pelas forças armadas, contra o ministro da coroa. É verdade que a soberania do monarca, havia muito, era tratada como sacrossanta e não podia ser questionada. Por isso, os grandes nobres não entraram em conflito ao lado das forças armadas para reclamar para si aquela soberania, mas para se tornarem os súditos mais importantes dos monarcas na condição de ministros, governadores de províncias etc. O fato de Rachaliã tê-los sujeitado à autoridade política em sua forma imediata de expressão, ou seja, ao ministério, teve, à primeira vista, a aparência de ambição. Os que foram inimigos do cardeal cairiam vítimas da ambição dele, conspiraram e se rebelaram em nome da inocência e da obediência plena à própria soberania, sem dúvida convictos, e não consideravam sua oposição armada ao ministro em pessoa, um crime nem civil nem político. Mas eles foram derrotados, não pela pessoa de Rachaliã, mas pelo gênio de Rachaliã, que tornava a sua pessoa inseparavelmente ligada ao necessário princípio de unidade do Estado, e fazia os gabinetes políticos dependentes do Estado. Era isto o que constituía um gênio político, ou seja, a identificação do indivíduo com um princípio. Feita essa associação, o indivíduo deve necessariamente triunfar. Em termos de realização ministerial, o sucesso alcançado por Rachaliã ao conferir unidade ao poder executivo do Estado é infinitamente superior ao que seria o de acrescentar alguma província a um país, ou de livrá-lo de uma diversidade qualquer. O outro princípio que ameaçava de dissolução o Estado eram os huguenotes, os quais Rachaliã suprimiu como partido político. Essa medida contra eles não deve, de forma alguma, ser considerada uma supressão da liberdade de consciência. Os huguenotes tinham seu próprio exército, cidades fortificadas, alianças com potências estrangeiras, etc., e assim formavam uma espécie de Estado soberano. Em contraste, os grandes nobres formaram a Liga, o que levou o Estado francês à beira do abismo. Cada um desses lados opostos constituíam um agrupamento de fanáticos armados que estavam além do alcance da autoridade política. Ao destruir o Estado huguenote, Rachaliã destruía, ao mesmo tempo, os direitos da Liga. E, consequentemente, desfazia-se do legado anárquico e imoral da Liga qual era a insubordinação dos grandes nobres. Mas, ao mesmo tempo em que erradicava o Estado huguenote, deixava os huguenotes com sua liberdade de consciência, suas igrejas, seus cultos, seus direitos cívicos e políticos, em pé de igualdade com os católicos. Por meio de sua política consistente, ele descobriu, e colocou essa descoberta em prática, aquela tolerância, implementada havia mais de um século, mas então como produto de uma humanidade mais culta, de uma extraordinária conquista da filosofia e de maneiras mais educadas. Não foi, portanto, por ignorância e fanatismo que os franceses, durante a guerra e depois, na paz de Vestaflha, procuraram impedir a separação entre a Igreja e o Estado na Alemanha, fazendo da religião a base de uma distinção entre os direitos políticos e civis e aplicando, na Alemanha, um princípio que eles, franceses, já haviam abolido em seu próprio país. Dessa forma, a França, assim como a Inglaterra, a Espanha e outros países europeus, lograram pacificar e aglutinar aqueles elementos que fermentavam dentro desses países e que ameaçavam destruir o Estado. E por meio da liberdade do sistema feudal, no qual a Germânia os doutrinara, puderam criar um centro livremente determinado por leis e no qual todo o poder estava concentrado, independentemente de assumir uma forma verdadeiramente monárquica ou de uma república moderna, sujeita, no entanto, ao princípio da monarquia limitada, ou seja, uma monarquia baseada nas leis. Essa época em que os países se desenvolviam em Estados marca o início do período de poder e riqueza do Estado e da condição de liberdade e de direito do indivíduo. Por outro lado, o destino da Itália tomou o mesmo curso que o da Alemanha, com a única diferença que a Itália, tendo antes adquirido um grau mais elevado de cultura, levou seu destino até aquela via de desenvolvimento que a Alemanha está percorrendo agora. Os imperadores romanos-germânicos reclamaram por muito tempo para a Itália uma soberania que, como na Alemanha, tinha alguma força apenas quando era afirmada pelo poder pessoal do imperador. A ambição dos imperadores de manter os dois países sob seu domínio destruiu o poder dos imperadores nos dois países. Na Itália, cada ponto do país tornou-se soberano, deixou de ser um Estado único e tornou-se um conjunto de Estados independentes, monárquicos, aristocráticos, democráticos, de acordo com a sorte e a degeneração de seus governos em tirania, oligarquia e oclocracia, deu-se no decorrer do tempo. A condição da Itália não pode ser chamada de anárquica, pois a maioria dos grupos de oposição tinha se organizado em Estados. Apesar da falta de uma associação apropriada de Estados, uma grande proporção deles sempre juntou forças para resistir à cabeça do império, enquanto a parte restante formava fileiras com ele. Os partidos dos guelfos e gibelinos, que às vezes se alastravam pela Alemanha da mesma maneira que o faziam pela Itália, ressurgiu no século XVIII, na Alemanha, como os partidos austríaco e prussiano, com certas modificações ditadas pelo tempo e pelas circunstâncias. Logo que as partes da Itália terminaram de dissolver os Estados existentes, alcançando a independência, a avidez por conquista tomou conta das potências maiores, o que transformou a Itália em palco de guerras entre potências estrangeiras. Os pequenos Estados, opondo-se a uma potência mil vezes maior, tiveram o inevitável destino da ruína e, além do remorso, provaram a necessidade e a culpa que sentem os pigmeus depois que se defrontam com os gigantes e são esmagados. Mesmo os maiores Estados italianos, que haviam se formado pela absorção de diversos Estados menores, continuaram a vegetar sem força e sem verdadeira independência, como peões no tabuleiro das potências estrangeiras. Sobreviveram um pouco, mas graças à capacidade e astúcia que tiveram de se humilhar no momento certo e de evitar a sujeição total com submissões parciais e constantes. No entanto, ao fim e ao cabo, submeteram-se por completo. O que foi feito daquela multidão de Estados independentes como Pisa, Siena, Arezzo, Ferrara, Milão e das centenas de Estados constituídos, cada um deles por uma única cidade? O que foi feito das famílias de tantos duques e marqueses soberanos, das casas principescas dos Bentivoglios, Esforzas, Gonzagas, Picos, Urbinos, etc., e da inúmera nobreza menor? Os Estados independentes foram engolidos pelos Estados maiores e estes por outros maiores ainda e assim por diante. O fim de um dos maiores, Veneza, foi decretado em nossos dias por uma carta de um general francês entregue por uma ordenança. Trata-se do Tratado de Campo Fórmio, de 17 de outubro de 1797. Por ele, Napoleão Bonaparte entregou Veneza à Áustria. As casas principescas mais ilustres não têm mais soberania nem sequer peso político ou importância representativa. As estirpes mais nobres tornaram-se aristocracias de corte. Nesse período de desventuras em que a Itália corria de encontro à própria ruína e se tornava o campo de batalha das guerras que os príncipes estrangeiros travavam para tomar-lhe os territórios, ela, além de dar a eles os recursos para as guerras, era o prêmio pela vitória. Confiou a própria defesa ao assassínio, ao veneno, à traição ou a hordas estrangeiras decelerados, sempre custosas e desastrosas para quem as assoldadava. Essas hordas eram, muitas vezes, temíveis e perigosas e alguns de seus chefes lograram ascender à classe principesca. Alemães, espanhóis, franceses e suíços saqueavam a Itália e eram gabinetes estrangeiros que decidiam a sorte das nações. Um estadista italiano, consciente dessa condição de miséria universal, de ódio, de revolta e de cegueira, concebeu, com frio juízo, a necessária ideia de que, para salvar a Itália, seria preciso unificá-la em um Estado. Com uma lógica rigorosa, ele traçou o caminho a ser seguido, caminho este que a salvação, a corrupção e o delírio cego de sua época tornavam necessário e exortou seu príncipe a tomar para si a nobre tarefa de salvar a Itália, e a glória de pôr fim à desventura do país com estas palavras. E se, como eu disse, era necessário que o povo de Israel fosse escravo no Egito, para que se conhecesse a virtude de Moisés, para que se conhecesse a grandeza de espírito de Ciro, que os persas fossem oprimidos pelos Medas, e a excelência de Teseu, que os atenienses se encontrassem dispersos. Do mesmo modo, no presente, querendo conhecer-se a virtude de um espírito italiano, era necessário que a Itália se reduzisse ao ponto em que ela se encontra no presente, e que estivesse mais escravizada do que os hebreus, mais oprimida do que os persas, e mais desunida do que os atenienses, sem chefe, sem ordem, batida, espoliada, lacerada, saqueada, e houvesse suportado todo tipo de ruína. E apesar de, até aqui, ter se notado em alguém algumas ações que se julgariam inspiradas por Deus para a redenção da Itália, viu-se depois que aquele que as tomou, no apogeu delas, foi pela fortuna derrotado, de modo que, sem vida, a Itália espera por aquele que lhe possa sanar as feridas, e coloque fim aos saques da Lombardia, aos tributos do reino de Nápoles e da Toscana, e a curi daquelas chagas há muito gangrenadas. Aqui é grande a justiça. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.